Catinha Que fofinha Que fofinha É verdade Eu concordo Com tudo que você disse Você vai ficar me seguindo? Que fofinha Oi vó Olha quem está aqui É a nossa amiga Siri Ema Ela correu Oi amiga não corre Amiguinha Corre não sou por favor Maritaca tudo gritando Pequenininha Que fofinha A porta do quarto escancarada Na hora que eu vejo minha vó peladinha No meio do quarto com a porta escancarada Eu vou ela Ai a sua vó tá louca Gostando dessas coisas de vó Vamos ver o que temos pra hoje Este Está alguém entre vós aflito? Ore Está alguém contente? Cante louvores Tiago capítulo 5 versículo 13 Isso daqui meu filho É uma arma letal A minha alma tem sede de ti Meu corpo te almeja Como terra árida Exausta sem água All you need is love Era uma vez um elfo encantado Morava num pé de caqui Cria em mim ó Deus um coração puro E renova dentro em mim um espírito inabalável Põe uma touquinha pra ajeitar o cabelinho O que eu mostro como ele tá Merda Merda Tá na hora de dormir Põe uma touquinha Põe uma touquinha Você é toda violenta Põe uma touquinha Põe uma touquinha